E as forças que me empurram, e os murros que me desmurram, e os homens para lutar, minha maneira, minha maneira. Voltar, voltar, voltarei, 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 voltarei. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Aqui há o ar, há o pé de ti, há o pé do mar. Só o sonho fica, só eu pode ficar. Procuro à noite um sinal. E eu espero à noite, porque eu não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, porque eu não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, porque eu não esqueci.